Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todos os males e de todos os perigos. Nós vamos rezar agora, é uma oração muito rápida, mas poderosíssima. Nós vamos rezar a poderosa oração do Salmo 90, hoje clamando proteção contra todos os males, contra todos os males. Exatamente nesse domingo nós estamos em oração, porque domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, onde nós clamamos proteção contra todos os males que queiram ou estejam acontecendo em nossas vidas, ou que venham, se levantem contra nós durante essa semana. Nós vamos nos colocar agora em oração. Então já escreva, eu escrevo o seu primeiro nome, estou sob a proteção do Altíssimo. Escreva isso, eu escrevo o seu primeiro nome, estou sob a proteção do Altíssimo. Escreveu? Quero acolher você que chegou a primeira vez, quem aqui está pela primeira vez, coloque nos comentários, primeira vez, você que já reza conosco todos os dias. Quem está aqui pela primeira vez, escreva nos comentários, primeira vez. Eu quero rezar com você essa oração e quero acolher você que chegou aqui. Todo mundo, desative agora, você que está ao vivo, desative o chat ao vivo, desative o bate-papo, dê um like nesse vídeo. Você que chegou pela primeira vez, muito prazer em conhecê-lo. Meu nome é Geraldinho Corrêa, está vendo aqui embaixo? Faço parte da comunidade Missão Resgate. clica onde tem abaixo do meu nome, vermelho, inscrever-se. Você clica aí, você vai ficar inscrito, clica agora no sino e clique nessa mensagem todas. Importante que você faça isso agora, não deixe pra depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas, você vai fazer isso pra que você não perca nenhuma oração. E peço a todo mundo, clica na seta de compartilhar, pega esse link, vai no WhatsApp, envia pra 5 pessoas. Clica na seta de compartilhar, vai no WhatsApp, envia agora pra 5 pessoas. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é nossa missão, espalhe bênçãos dos céus do Brasil e do mundo. Vamos fazer agora a nossa poderosa oração. Antes eu quero te perguntar qual é a cidade que você está. Deixa nos comentários, por favor, a cidade que você está agora. Quem está viajando, que está em outra cidade, coloca a cidade que você está. Cidade, estado e quem está fora do Brasil, coloca aí o país. E eu acolho a todos vocês. E convido pra rezarmos a poderosa oração do Salmo 90, hoje clamando proteção contra todos os males. Pare um instantinho o que você está fazendo. É bem rápido. E reze comigo essa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. Diga em voz alta, escreva nos comentários. Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez. Jesus, eu confio em vós. É Ele quem me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade me será um escudo de proteção. Eu não temerei os terrores noturnos. Nem a flecha que voa à luz do dia. Nem a peste que se propaga nas trevas. Nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à minha esquerda e dez mil à minha direita. Pegue o seu braço direito e diga, eu não serei atingido. Escreva nos comentários. Diga em voz alta. Eu não serei atingido. Porém, verei claramente, contemplarei o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é meu refúgio. Escolhi por asilo o Altíssimo. Pegue o teu braço direito e diz em voz alta. Nenhum mal me atingirá. Mais uma vez. Nenhum mal me atingirá. Nenhum flagelo chegará à minha casa. Porque aos seus anjos ele mandou. Que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos. Para que eu não tropece em alguma pedra. Sobre serpente, víbora, andarei. Calcarei aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim. Eu o livrarei e o protegerei. Pois conhece o meu nome. Quando você me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei ao seu lado. Ei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias. E mostrar-lhe ei a minha salvação. Receba esta oração. Senhor nosso Deus. Pai todo poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. Pelas suas chagas gloriosas e benditas. Cobre-nos agora com este sangue de proteção. Lava-nos com o sangue do cordeiro. Para que sejamos blindados e protegidos de todos os males. De todos os perigos. Livra-nos, protege-nos. O Senhor prometeu. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Pois o meu nome ele conhece. Livra-nos e protege-nos. Defende-nos dos acidentes, desastres, assaltos, da violência. Defende-nos, Senhor, da inveja, dos efeitos da inveja. Das perseguições, das calúnias, das difamações. Dos invejosos, dos perseguidores. Defende-nos, Senhor, das pragas. Protege-nos. Sim, Senhor, que seja desfeito agora. Todo e qualquer mal que foi lançado sobre nós. Escrito ou pronunciado contra a nossa vida. Trabalho, despacho feito. Seja ou que for magia negra. Que foi lançada sobre nós. Sobre os nossos empreendimentos. Sobre os nossos relacionamentos. E eu quero pedir essa bênção pela intercessão poderosíssima de Maria Santíssima, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente. Que esmague agora toda e qualquer serpente que tenha rondado a minha vida, a minha casa e a minha família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreva. Amém. Eu tomo posse. Pode escrever. Escreva. Amém. Eu tomo posse. Compartilhe agora esse vídeo com cinco pessoas. É muito rápido. Você vai abençoar vidas. É uma oração tão rápida, não é? Mas tão forte. Clica na setinha de compartilhar. Envie para cinco pessoas agora no WhatsApp. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. E às 20 horas eu volto para rezar aqui o texto do Sagrado Coração de Jesus. Junto com Débora. E eu quero convidar você para rezar comigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.